Boas malta do Aço, como é que é? Hoje vou-vos falar como é que eu queimei as minhas duas máquinas. Muita malta comentou quando eu mostrei naquela viagem que fiz ao norte para filmar carros, não é a tour, aquela que eu fiz para filmar carros, que eu derreti duas máquinas que levei para filmar. Como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Vou-vos explicar agora como é que aconteceu. Quando a gente anda num sítio longe de casa a filmar, temos que levar maneiras de carregar as baterias e os telemóveis, etc. Então, como vocês sabem, eu já fiz vídeo, eu tenho esta powerbank e esta powerbank. Esta foi a tal que pegou o Megane e esta foi a tal que pegou o Toledo, que é este carro onde eu estou a gravar. Eu inicialmente filmei dois carros e depois carreguei aqui, nestes USBs, carreguei aqui as baterias enquanto estávamos na conversa, carreguei o meu telemóvel, carreguei o telemóvel do Gil, carreguei um monte de coisas que acabei por ficar sem bateria nesta powerbank. Até aí, tudo certo. E depois, mais tarde, gravei mais dois carros, quando fui pôr as baterias a carregar nesta powerbank, foi aí que o bicho queimou. Esta powerbank é que me queimou as baterias, as máquinas. Tanto que ela ainda tem aqui um cheirinho é queimado. E agora, ai, a powerbank é chinesa, é de fraca qualidade. Não, não é isso. Esta powerbank é muito boa, ela pegou o meu Toledo, carregou-me várias vezes telefones, várias vezes estes equipamentos, noutros dias. O que é que aconteceu? Dias antes de eu ir para a viagem, em minha casa, houve uma descarga elétrica. Faltou a luz nas ruas, na minha rua, e em três ou quatro ruas a seguir não havia luz. E esta powerbank estava a carregar. Foi isso que fez qualquer coisa aqui internamente na powerbank. Porquê? Porque ela, a partir daí, eu lembro-me de ligar, usar a lanterna, porque isto é assim que acendes, dá logo aqui a bateria, que tem, e eu lembro-me de experimentar a lanterna, e tal, olha, disporou e tal, mas não fez nada. Mas o que é certo é que fez. Quando eu pus a carregar a máquina, as máquinas, e liguei isto, cheirou-me logo a queimado, e os LEDs, e os LEDs que a máquina tem aqui, para carregar, apagaram-se, e eu disse, mal, já deu merda, já deu merda, e deu, eu tinha três máquinas a carregar, todas ao mesmo tempo. Eram estas duas, estas não, eram duas chinocas, que eu já vou-vos explicar, eram estas chinocas, e a GoPro, que é a que eu estou a usar para filmar. Todas elas levaram com o esticão, e todas elas morreram, excepto a GoPro. A GoPro, como é uma qualidade superior, por isso é que é uma máquina de 400€, não morreu. Estas sim morreram. O que é que aconteceu? Provavelmente o esticão que a eletricidade da descarga do prédio deu à Powerbank, fez para aqui um curto-circuito qualquer manhoso, que eu, quando liguei os equipamentos, descarregou, pois, para aqui, porque, entretanto, a Powerbank estava ligada à eletricidade, não estava a usar a própria carga da Powerbank. Eu cheguei ao hotel, liguei a Powerbank à eletricidade, e liguei as máquinas à Powerbank. Pá, burri-se, podia ter ligado as máquinas logo à eletricidade, mas como os hotéis têm poucas fichas, eu achei, pá, olha, ligue isto à eletricidade, ocupe só uma ficha, e depois ligo todos os meus equipamentos à Powerbank, ela tem 4 USBs. Pá, acho uma cena normal, mas correu bastante mal. Que queimou? Duas destas máquinas. Esta queimou, esta é a queimada, está mesmo queimada, e uma amarela, que era a do meu pai, que eu levei-se ao aeroporto para filmar, que era igualzinha a esta, que é esta. Eu já comprei nova, para substituir essa minha queimada para filmar. Aqui está, novamente, a minha câmera chinesa, que vem substituir esta. E agora, como quem estraga velho, paga novo, eu tinha que repor a máquina do meu pai, e mandei vir uma novinha, quer dizer, eu mandei vir esta, novinha para mim, para me orientar para filmar. Quando houve mais uns cobrezinhos, agora, mandei vir uma para ele. Eu não queria coisas, pá, é de chutar, acontece, logo comprou e tal, mas, pá, eu sou assim, quem estraga velho, paga novo. E mandei vir outra máquina, destas, e outra para mim. Agora vocês perguntam, pá, porquê que é esta máquina, você não há máquinas melhores e tal. Pessoal, esta máquina, é, mais ou menos, números redondos, 50, 50, 60 euros, 70 no máximo, não chega a dar 70 euros, e algumas promoções, até se apanham esta máquina, por, por 40 euros, 45 euros. Ela traz, a caixa estanque, como vocês podem ver aqui, traz a caixa estanque, pá, traz uma porrada de acessórios, eu vou mostrar aqui, pá, mais ou menos, o que é que ela traz, traz aqui, hum, para prender no volante das bikes, para prender nos, nos, nos volantes, traz aqui uma caixa, para usarem a máquina, sem estar, hum, um suporte, para usarem a máquina, sem caixa, assim é que é, traz mais uma tampa traseira, é pá, traz, esta ainda traz, o comando, sem fios, este é um modelo novo, é, traz o, o comando sem fios, para começarem a filmar, ou, a foto, pá, traz mil e uma coisas, hum, mil e uma acessórios, que dá bastante jeito, e aqui é o carregador, e, e pouco mais, este é um cabozinho, para eu pôr aqui, para se, se perder, para andarem com isto preso, ao abraço, assim é que é, hum, e porquê esta, esta máquina se é a melhor? Malta, esta máquina, filma, 720p, a 120 frames, e 1080p's, por o que a gente usa, serve perfeitamente, eu não vou apenatar mostrar aqui, a qualidade da imagem, porque vocês forem ver todos os meus vídeos, tudo o que é filmagens de fora, ou filmagens de escape, ou o que é que seja, é tudo feito com esta máquina, era tudo feito com esta, que foi, que queimou, e agora está a ser feita com esta, que é exatamente igual, só que, preta, e se ela cair, se ela se partir, se o carro lhe passar por cima, etc, eu estou a jogar fora, 50€, se for com a GoPro que eu estou a filmar, eu estou a jogar fora, 300 e tal, 400€, estão a perceber, ela em termos de imagem, é muito boa, a imagem tem muita cor, não é nada má, eu gosto bastante, aliás, vocês veem os meus vídeos, e tudo o que é de fora, é feito com esta máquina, a única coisa, que ela peca para a GoPro, que é a que eu estou a usar agora, é no som, a GoPro, principalmente esta minha, a GoPro 4, tem um som espetacular, eu adoro o som da GoPro 4, e é aqui que esta peca, o som, papa-se, papa-se, mas para filmar carros, o barulho, o ronco, etc, não é, não é a melhor, a melhor máquina, mas repito, para filmar carros de fora, para filmar surf, para filmar uma alta andar de skate, bikes, downhills, o que quer que seja, filmagens de fora, posto reel, etc, esta câmera é espetáculo, e se partirem, estão a partir 50€, eu vou deixar na descrição, o link de onde ela veio, de onde esta veio, e de onde esta veio, eu na altura não filmei, o unboxing desta, porque era mais do mesmo, e eu precisava, dela, para filmar, logo no dia a seguir, e não pude esperar, para andar a fazer vídeos, agora sim, tenho mais tempo, é uma máquina que eu vou dar ao meu pai, fechada na caixa, estraguei velho, pago novo, lá está, e aproveitei o vídeo, que estou a contar a história, como é que camei as máquinas, para vos mostrar, este modelo novo, que é a H9R, já traz aqui, um suportezinho diferente, e tal, e pode-vos dar jeito, se vocês quiserem, uma máquina low cost, para fazer umas brincadeiras, eu acho que está aqui, a máquina, digamos, ideal, malta, fiquem bem, grande abraço, na descrição, eu vou deixar o link, de máquina, quando eu comprei, estava a 42 euros, e qualquer coisa, não chegava a 45 euros, vejo-se ainda está com esse preço, se vos agradar, peçam que não vão ficar desiludidos, que a máquina não é, nada, nada má, fiquem bem, mais um vez, grande abraço, e grande garras, quão é, Hornet, e grande garras, tão correlation,